O assunto agora é saúde. Um mês após o início da vacinação dos brasileiros, a Anvisa não detectou efeitos adversos graves com a aplicação dos imunizantes. Os relatos mais comuns são de dor de cabeça, febre e fadiga, semelhantes a uma gripe. Segundo a agência, o monitoramento de vacinas autorizadas para uso emergencial contra a Covid-19 segue o mesmo protocolo dos imunizantes já em uso definitivo para outras doenças no Brasil. Caso surja alguma notificação grave, a investigação começa em até 48 horas. A avaliação vem sendo feita desde a primeira agulhada que foi administrada, a primeira dose. Ainda é muito cedo porque o número de pessoas vacinadas ainda é muito pequeno em relação a outras vacinas. Então, as suspeitas que são notificadas, que são registradas, mas as informações adicionais com outras autoridades regulatórias, com a base de dados da Organização Mundial de Saúde, esses dados não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. E existem duas plataformas para notificação de efeitos adversos na aplicação de vacinas contra a Covid-19 no país. Uma é o eSUS Notifica, que é usado pelos profissionais de saúde. A outra é o Vigimed da Anvisa, que pode ser usada por todos e acessado pelo site da agência no endereço que aparece aí na sua tela.